Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos tapeados E nessa base aqui, além de estarem tapeados, a Jana e o Gabriel estão lascados, porque o negócio está feio aqui para eles O Gabriel não sei porquê, ele pega material aqui e tenta construir alguma coisa lá do outro lado Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desmontar isso aqui para ele parar de tentar ir para cá Ele tenta vir para cá, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o mapa aqui do lado Porque os mapas são gerados um ao lado do outro, então acho que deve estar dando alguma bugada nesse sentido O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a melhorar a situação deles aqui, que não está boa Porque a Jana estressou, a Jana é boca nervosa, já já ela vai fazer a limpa nessa comida aqui Eu só tenho 11 mil calorias e a coisa pode ficar feia para a gente aqui Então o que eu vou começar a fazer aqui? Eu já vou começar a fazer alguma coisa aqui no sentido de Melhorar as condições desses duplicantes, então acho que eu vou começar com o quarto Deixa eu só medir direito isso aqui Enquanto eles vão tirando isso aqui Eu vou tirar essa parte, vou tirar essa parte aqui 1, 2, 3, 4, eita tem 5 Uma coisa para tirar daqui também, ainda falta comida aqui para colocar E a Jana está estressando, ela é boca nervosa Pode dar ruim Se eu for pegar de lá para cá, eu tenho que esperar eles construírem essa parte aqui primeiro Tá, vamos dar uma olhada no nosso satélite No nosso satélite, no nosso asteroide principal Porque eu preciso mexer em algumas coisas aqui A primeira delas que eu tenho que mexer É aqui, está começando a acumular muita comida aqui Muita... muito ovo Colocar... um aqui Um aqui, os dois dividem Um aqui E aí ele pega sozinho daqui Assim eu não tenho duplicante Passa isso Olha o João, o João não constrói Dudu não Átila não Alexandre Ele está com... eu acho que eu tenho que pôr Habilidade de pilotagem no Alexandre, porque ele vai lá buscar uns Drekos Então ele vai ir sozinho Ah, quem é que pode mexer ali? Aqui, ó Pronto, Marabese Criaria Mecatrônica Beleza Já vamos dar mais uns pontos para ele de construir Porque ele estava cozinhando, né? Já mudar aqui as prioridades do Marabese para a construção Dele Marabese Incluir muito alto Paralto E aí eu vou ter que tirar Isso aqui É... Certo Certo, né? Os dois dividem aqui a mesma É um carregador Vou jogar esses ovos lá para baixo Saída aqui Energia Beleza Aqui é para tirar o material Por quê? Porque eu preciso começar a trazer os Drekos para cá Deixa eu começar a fabricar cerâmica Eu esqueço Eu preciso trazer os Drekos para cá para começar a produzir meu próprio caniço Não tem semente de caniço no terceiro asteroide Inclusive é uma boa oportunidade para eu fazer um lembrete aqui a respeito de um vislumbre Que eu tive durante a live De que o segundo asteroide É uma armadilha Segundo asteroide É para você perder tempo Você ir no segundo asteroide early game Não vale a pena Vale mais a pena você investir no primeiro E ir de foguete para o segundo Voltar com o caniço E com o caniço em mãos E ir para o segundo asteroide Então para mim Esse aqui está com muito mais cara de segundo asteroide do que esse Porque aí com o caniço em mãos Aí você pode entrar no petróleo tranquilo Nesse asteroide não tem nada Tem nada para você lá Tem nada Nada Absolutamente nada Quando você começa com o asteroide do pântano Então vale mais a pena ir para esse aqui pegar o caniço Retornar Fazer uma produção de caniço Fazer os trajes E aí ir para esse aqui E depois continuar a exploração normalmente E por falar em exploração Foi até bom Eu vou ter lembrado disso Que é a respeito da construção dos 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 telescópios dentro da cabine Né Para quem ainda não entendeu Que isso é uma baita De tapar o sol com a peneira Né Porque os caras Ai caramba E agora mano O que a gente faz Não tem ainda os outros módulos Né Para o foguete Porque eu lembro Que quando saiu a DLC A primeira coisa que eu fiz Foi colocar o telescópio Dentro da cápsula E fazer o teste Para ver se pesquisava E não pesquisava Eles colocaram isso Depois da atualização Que foi Essa antes de De agora Do Natal Né Porque não dava para fazer isso antes Por quê Porque tem um módulo Que vai fazer isso O módulo que vai fazer isso É este aqui Se você colocar aqui Cadê Vai escrever? Ele escreve aqui Como é que faz Ele fala que tem um módulo De Pesquisa Deixa eu ver se eu consigo Fazer por aqui Dar o destino Aqui Tá vendo ali Para analisar esse espaço Você precisa de um telescópio Ou do módulo de cartografia Tá vendo? Então o telescópio seria Para a parte perto do asteroide Que só vê três de distância Lá Tá vendo? Para a parte perto do asteroide E a partir de três de distância É este módulo de cartografia Que vai ser um módulo do foguete Para quem não entendeu Por que está tapando o sol com a peneira É por causa disso Para fazer essas pesquisas Mais distantes Para poder ver Mais distante Vai ser um módulo do foguete Então está explicado Para quem não entendeu Bom, vamos lá Eu tenho que levar para lá Deixa eu dar uma olhada no interior Eu tenho que buscar de lá Na verdade Drecos Então eu tenho que colocar aqui Uns pontos de soltura Colocar aqui O som Muito alta Deixa eu mudar aqui para todos Porque senão eles não liberam aqui a construção Porque se você deixar aqui como tripulação Está vendo? Está apagado Tem que colocar aqui todos os duplicantes Ou então alto Alto também funciona Mas melhor colocar todos Porque aí qualquer um pode vir aqui dentro E construir Então vamos dar uma limpada nesse banheiro Aproveitar que está aqui já no esquema Prioridade nove E eu vou levar para lá comida E mais o que? Vidro Tem que levar vidro para lá Eu tenho vidro suficiente aqui Para fazer painel solar lá Dá uma olhada aqui Quanto eu tenho de vidro aqui Eu tenho 25 quilos Eu teria que fabricar vidro Para levar para lá Vai demorar Droga Deixa eu ver Nossa Então Alexandre É ele que vai para o outro asteroide Manda ele deitar aqui na cama Aí ele se cura Acelerar a construção disso aqui Ok Enquanto o Alexandre vai se preparando Eu coloquei para limpar o banheiro lá Acho que já construíram lá dentro Esse foguete Ele vai pousar direto lá No próximo asteroide Então já vou colocar um local lá para ele E aqui eu já queria começar a usar A automação dos foguetes Só que eu acho Que não vai rolar Porque vai derreter Mas mesmo assim eu vou fazer aqui Só de Só para ver qual é que é Colocar aqui um botão aqui Para soltar o foguete O botão Verdade 9 aqui também Já está abastecido Já tem tudo Está tudo ok Está tudo no esqueminha Beleza Já construíram lá dentro Mandei alguém limpar o banheiro Está limpando O Renato O Renato limpando o banheiro Quem diria E depois eu vou trazer para cá Um pouco de Grubfruit Preserve Para eu levar para lá Comida Eu vou precisar de comida lá Deixa eu dar uma olhada Lá como é que eles estão Não é aqui Esse asteroide aqui Devia levar os duplicantes embora daqui Não faz nem sentido É deixar os duplicantes É perda de tempo mesmo Vim para o segundo Melhor pular direto para o terceiro Deixa eu fechar aqui Que está vazando Poste aqui Acho que tem que ligar Alguma coisa aqui Que está faltando aqui Limba tem água Ok Ok Tem que desabilitar Esses aqui Então eles vão continuar usando Lá de 9 aqui Na secagem Só para o lado de cá Copia Isso aqui E aí eles vão começar a usar Já essa parte daqui de dentro Aqui está normal Produção de oxigênio Beleza Tudo certo Então não vai faltar oxigênio A pressão está alta Vamos abrir um pouco aqui Beleza Vamos lá na Jana e no Gabriel Como é que eles estão indo Então aqui é o seguinte Se aqui Seria a porta Então não vai ter porta Então pode ser Dois Quatro Três duplicantes É Então eu fiz no lugar certo Tudo que parece Não Passei um para o lado Duas portas aqui Vou ter o tamanho máximo Do quarto Porque os duplicantes Vão deitar aqui Nessa parte Eu acho que eu tenho Que abrir aqui Se eu abrir aqui Vai dar ruim Eu acho que aqui É exposição O espaço Deixa eu ver É exposição Exposição Tudo aqui é exposto Que não é Vem aqui Aqui já é exposto Ao espaço Então ao invés de fazer assim Eu vou fazer ao contrário Eu vou fazer com escada Por baixo Assim eles conseguem construir tudo Aqui 4.800 calorias Eles vão fazer aquela parte lá Aí eu acho que eu vou Fazer o seguinte Eu preciso também já preparar o refeitório Então eu acho que eu vou fazer aqui É que se eu fizer isso aqui Eu vou ter que tirar Mas eu vou trazer comida Então não tem problema Se eu pôr o refeitório aqui Eu tenho que tirar essas coisas daqui Então eu tenho que tirar esse banheiro Vou botar ele pra cá Tenho que arrumar outro lugar Pra plantar Então eu tenho que descer uma escada aqui Tem até aqui O que mais? Vou tirar isso aqui Aqui vai ser o refeitório Não precisa ser muito grande O que mais? O que mais? Esse asteroide aqui Ele é um asteroide estratégico Por quê? Porque depois ele vai Olha o Pipe plantou aqui A semente do Saturno O Pipe plantou ali em cima E eu acho que ele plantou E a Saturno pegou o Pipe Acho que tem um Pipe dentro dela Se lascou Se lascou Olha lá o conteúdo dela Aumentando ali 25 quilos de hidrogênio E aumentando Eu vou levar essa semente aqui A semente não vai ficar aqui não Vou até botar aqui um duplicante Pra vir tirar aqui Eu vou levar Pipes Vou levar Drekos Semente Dessa Saturno aí Da Criaturas Vou acessar por aqui Já mandei o duplicante lá Beleza Vamos dar uma olhada lá Em Grosani Como é que tá Lá no interior Ok Já tá limpa a privada Pode voltar pra prioridade 9 Aqui por enquanto Eu não mudo nada Vai ser prioridade 10 Também depois Mas não vou deixar agora não Porque ela vai ficar Capitando aí Então o negócio é aqui agora Ele tá se curando né O Alexandre Tá se curando Tá em 85 Ele já tá com 100% Já da velocidade Então ele não precisa mais ficar aqui Pra tirar Parece que ele se cura sozinho Eu preciso preparar o local Onde eu vou criar os Drekos O problema maior de todos É que tipo A Clay não coloca a porcaria Da Blueprint E aí você tem que fazer manualmente Tudo de novo as coisas Então se eu for fazer um desse aqui Eu vou ter que fazer tudo de novo Depois na outra Depois fazer tudo de novo Depois na outra E assim por diante É meio chatinho né Mas ok Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar com o primeiro Deixa eu fazer aqui um Qualquer distância Aqui eu vou plantar Lírio Então vai ser aqui assim Só que o Lírio Ele precisa de calor Então eu vou ter que isolar Essa bagaça aqui Então vamos isolar aqui com o Lírio Isolado aqui Até aqui mais ou menos Tá bom Aqui vai ter uma porta Mas eu acho que o certo É eu colocar ela Se eu pôr ela aqui Não Pera aí A porta é aqui A porta é aqui Deu ruim lá alguma coisa Tem comida Mas vai ter já 93% Tá ok Tá indo de boa Essa parte Só vou conseguir construir Depois que eles chegarem Com a comida Essa água Eu quero tirar daqui Levar isso aqui Lá pra baixo Essa água Posso colocar a semente Aqui já Pra o Pip Não ficar O Tucano Cadê a semente De Saturno Árvore Pimenta Pouquinho Lírio Alface Grubufurto Ué cadê Ah aqui Aqui não mudaram A arte ainda Alguém traz pra cá Depois vou levar ela embora Ué Não entendi Eu tenho outra Além daquela Agora eu fiquei curioso Por que os duplicantes Estão descendo Oxilito Ah tá Eu coloquei Prioridade 10 Ali Eles vão trazer As coisas Que eu mandei trazer Né Silão Tá Beleza E aí aqui Vai ser o refeitório E embaixo O local Onde eu vou Armazenar comida Eles vão construir Aquilo ali Vai Aqui por enquanto Eu não tenho muito O que fazer Só quando eu vier Com a comida Mesmo Continuar aqui Nosso layout Então aqui Eu vou Estolar com uma porta Tá Isso aqui Vai pegar toda essa área Então aqui Vai ser aberto Voltar Aqui Eu não lembro direito Mas eu acho Que o correto Era Como o lírio Milagroso Aumentar a prioridade Isso aqui Ativa Tomar cuidado Com isso aqui Que eu coloquei Pra lançar Automático Mas ele só vai lançar Quando tiver tudo pronto É Ele só vai lançar Quando tiver tudo pronto Tomar cuidado Tomar muito cuidado Com isso aqui Deixa eu dar a profissão Aqui pro Alexandre Já dei de piloto Depois de piloto O que ele pode fazer Construir Escavação Suprir né Porque aí Depois eu dou Vistir Traz Pra ele Ele ganha mais Atlético E os outros Eu não vou mexer em nada Por enquanto Que ele vai sozinho Perfeito Aqui tá tudo ok Aqui vai ser Ovos de criatura Todos os ovos Aqui a gente tem Aquele combo bonito De toque do agricultor Mais Ruby Ruby Então essa planta Aqui ela fica Com mais 150% De velocidade De crescimento Muito rápido Bem apelona Provavelmente Vamos nerfar A Clay é especialista Em Fazer isso Em colocar uma coisa Quebrada E depois Nerfar Até ser inútil Só lembrar Que qual que é a altura Mas eu acho que é 2 A altura do Do lírio É 2 2 de altura É 2 de altura Mas eu preciso Quanto mais baixo For melhor Eu só preciso Eu preciso Deixar um espacinho Pra descer De óxido de carbono Que os duplicantes Vão descer Eles vão Eles vão Trabalhar aqui Na verdade Eu preciso De uma área Pra dióxido de carbono Então eu posso Trocar por exemplo Uns 2 Desse aqui Por blocos Permeáveis ao ar Fica mais legalzinho E aí o dióxido de carbono Cai aqui Vai cair bem pouco Não vai me atrapalhar Muito Acho que A pressão Vai ser maior De cloro Eles vão desconstruir Eles vão desconstruir Essa parte aqui E aqui Aqui vai ser a área Onde os duplicantes Vão trabalhar Então aqui É a ação de beleza Ponto de soltura O que mais O que mais Ah tá Tem que colocar O tosador A tosa A estação Desculpa A estação de tosa Vai ficar desse lado Aqui Vai ficar na eletricidade Eu acho que eu devo Trocar essa porta Aqui É assim A gente tem que ser assim Esta porta aqui Ela é Neumática Essa aqui Tem que entrar oxigênio Pra trabalhar lá dentro Assim E aí Depois eu vou repetindo Esse layout E indo pra esquerda E aqui Pra aqui Vou pegar todos os ovos De criatura Pra lá Ovos de criatura E semente Olha essa bagunça E agora sim Se eu botasse Tudo Qual seria o problema Acho que nenhum A prioridade Tá mais baixa Do que o do alimentador E aí Eles vão soltar Lá pra baixo Esse aqui Vai comer Esse aqui Não era nem Pra estar aqui Porque Não comba O Do Do Tendrin Com O Grubby Ruby Então Esse bicho Não era nem Pra estar aqui Morreu Morreu Esse aqui Eu tenho que trocar Ele por um Selvagem Esse aqui Eu tenho que trocar Ele por um Selvagem Porque ele não tá aqui Pra produzir Dia da mãe Ele tá aqui Só pra arrancar O Esses galhos Pra arrancar Os galhos Da Da Grubfruit Deixa eu ver Aqui O que que falta É que eu não lembro direito Como é que funciona Esse aqui Mas O tamanho Eu que criei Não lembro 90 99 Então O tamanho É esse aqui Aí eu vou diminuindo Colocando alguns blocos Então o tamanho É esse Então vem até aqui Layout é esse aqui Eu acho que era isso Eu acho que ele era Um pouco maior Eu sei Que não dá pra Fazer tudo No lírio Porque Os Drekos Vão comer Mais do que Do que Do que Eu vou conseguir Produzir Eu acho que Isso aqui Sai daqui Esse autocoletor Acaba saindo Ó Aqui Deu 99 98 98 97 96 95 94 93 92 91 Então não é isso não É um pra cima É um pra cima Se eu não me engano Vai um bloco aqui Eu acho que é assim É isso Tá aqui Tá aqui Eu vou plantar Lírio Opa Sete sementes Exponíveis Mas não vai crescer Tá Porque tá muito frio Aqui Vai crescer A gente tem que aquecer Essa parte aqui Calma Não é agora ainda Não é nesse episódio Isso aqui é só pra gente começar Com essa parte Vamos lá buscar As coisas Eu vou colocar aqui O que eu posso levar pra lá Eu posso levar um pouco de Metal refinado Infelizmente eu não posso escolher a quantidade que eu quero colocar Eu posso escolher a quantidade que vai aqui Então eu vou mandar pra cá Comida Vou colocar Vai Mandar 30kg de Do que De Grub Fruit Preserve Né Vamos ver como é que tá lá Pro Sunny Eu tenho Bump Delight Grub Fruit Preserve Eu tenho 117.000 calorias Então tá tranquilo Beleza De novo Então vou levar 30kg é muita coisa Vou levar 20kg 20kg Prioridade 10 O banheiro tá limpo Aqui tá ok O que eu levo O oxilito ainda tem 860kg Ele vai sozinho Ovo de criatura Nada Mas eu posso trazer pra cá O ovo de criatura de lá Semente também Eu vou trazer pra cá De lá Acho que é só Só esperar abastecer a comida aqui Eu vou dar uma olhada lá Eu preciso fazer a escada aqui Eu ia esquecendo Rápido Beleza Agora eles tem quartos Sai daqui Aqui Esse quarto aqui Ficou ok Ok Sai daqui Essa parte Vai ir aqui E aqui vai uma porta Porque aqui vai ser o refeitório Baixo aqui Então A tia vai vir pra plantar 2, 3, 4 A altura já tá certa A altura já bateu Então eu jogo essa água Pra onde ela tem que ir Lá pra baixo Tanto faz Essa outra água Aqui também Eu tenho que levar Pra lá depois Ela vai em algum lugar Aqui que vai me atrapalhar Deixa eu ver Não É Se ela cair aqui Ela vai acabar esquentando Mas também não vai atrapalhar Tanto não E aqui Ela não some Ela vem pra cá E ok Aqui tá frio Beleza Essa água descer Não tem problema Então vamos Descer essa água Descer essa água Ok Foguete pronto Volta em Grow Sunny Mudar Aqui Quem vai aí É o Alexandre Coloca pra cá Eu acredito Que a essa altura A comida já está lá dentro Isso O Alexandre já deve Tá vindo Nessa hora Ele Tá vindo Liberei isso aqui Não deve ter liberado Isso aqui não Pra mim tá Dá pra vir com máscara Mas beleza Peraí Beleza nada Volta lá e pega Sua máscara Seu vagabundo Porra ignorou Ó Mas ignorou forte Ah Lançou automático Tá vendo Não precisei fazer nada Só que Derreteu O O cabo aqui Já era esperado Derreteu os cabos Mas beleza O rapaz Deu dois mil graus Aqui O que aconteceu Aqui Que aconteceu aqui Que isso gente Que absurdo Deu dois mil e setecentos graus Aqui Derreteu tudo Aqui Ok Vamos ter que mudar Um pouquinho aqui As coisas Mas beleza Deu certo Tá indo pra lá Com comida Daqui Zero dois ciclos Ele chega lá Chega rápido Ele vai chegar Aqui Enquanto ele não chega Vamos priorizar A desconstrução Disso aqui E essa escavação Nossa Tem seiscentas calorias Aqui Seiscentas calorias Então Aí ele vai chegar E ele vai começar A laçar Tudo que tem aqui Deixa eu já preparar Dentro do foguete Vou levar Uma Cacetada De bicho Então aqui Ficar de olho Aqui pra não estragar 99% fresco Beleza 6% por ciclo Tá bem tranquilo Aqui é prioridade Dez Em tudo Que eu laçar lá Aqui Apo estelar 78 segundos Então vamos lá N de laçar N de laçar E mais vai Cadê as cutia Tem ovo de cutia Aqui pra levar Laçar Tudo que ele laçar É Tá na prioridade Dez Pra levar Lá pra dentro Lá Cadê Quem mais Quem mais Quem mais Eu preciso de um lugar Pra colocar Minha comida Como Eu vou fazer Uma geladeira Aqui Ela vai Garantir Que não Vai estragar E eu tenho Energia Pra isso Aqui Eu não consegui Trazer vidro Porque eu não tenho Vou fazer a geladeira Aqui Já que Fazer a geladeira Já faz Já Fazer aqui Por enquanto O comestível Traz pra cá Em prioridade Nove E aí Esvazia Aquela geladeira Aqui Geladeira É Cadê Nove segundos Tô de bola Fiquei no lugar errado É afora O segundo Asteróide Tá abandonado Tá O segundo Asteróide Tá Muda aqui Pra Todos Aí ele sai E já vai Trabalhar Então Ele vai começar A laçar Aqui Eu Entro Lá E mudo Pra Nada Né Porque aí Eles vão vir aqui E pegar Essa comida Deveriam Tá trazendo Pra cá A comida Já Ignorando Categoricamente Entra aqui Pra tentar Laçar Os bichos Entra aqui Pra tentar Laçar Os bichos Aqui Pra laçar Os bichos Aqui Tem O que mais Que eu tenho Pra levar Pra lá Eu tenho Que levar A semente Será que eles Colocaram Aqui dentro A semente Não colocaram Não colocaram Eu vou levar Pra lá Tudo Ovo De Criatura Contrabando Contrabando Na Caruda Ovos De Criatura De 10 Também 10 10 Permitir Todo mundo Aqui Permitir O Pipe Já Tá Aqui Garantido Ok Minério De Cobre Tá Certo Isso Aqui Ah né Não vou Construir Nunca Esses Fios Aqui Tem Minério De Cobre Essa água Eu tô descendo De propósito Aqui eles Tem que abrir Pra pegar Os Drekos Beleza Bom Então é isso aí Tô liberando Os Drekos Aqui Já Esses aqui Vão ficar Um pouco Presos Ainda Eles Vão ter Que Vim Pra Cá Esses Aqui Já Tá No Esquema Já Ele Já Tá Vindo Laçar Vamos Dar Uma Olhada Como É Que Tá Dentro Do Nosso Foguete Aqui Já Tem Eu Tenho Aqui Dentro Tem ovo De Vagalume Ovo De Cotia Dois Ovos De Drekos Tem que tomar Cuidado Porque senão eles estragam Se eu demorar Muito Eu preciso Trazer Cadê a minha Semente De O jogo Tá de sacanagem Comigo Onde foi parar Minha Saturno Vou apertar o Y Aqui Pra ver Minha Saturno Tá aqui Ah Colocaram Aqui Dentro Peraí Nada De semente Aqui Lá Dentro Pior Traz Pra cá Tá bom Que o Pip Não alcança Aqui Então ele Não tira As coisas Lá De Dentro Né Prioridade 10 Boa Beleza Aí agora Só levar De volta A gente se vê No próximo Episódio Valeu Falou Falou Tchau 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 Obrigado.